O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Citando o Salmo 23 da Bíblia, hoje eu converso com ele, Jair, tudo bem? Tudo bom? Ótimo. Trouxe um versículo, o Bíblio para a Bíblia, tá? Esse versículo é maravilhoso. Seguinte, aqui é, papo, a primeira coisa que vem à sua cabeça, Jair, fechado? Primeira coisa, pergunta, isso daqui você vai pesquisar do seu nome. Por acaso, você já iluminou alguma coisa? Como? Você já iluminou alguma coisa? Não, acho que não. É porque o significado do seu nome, Jair, é quem ilumina. Olha só que legal. Fiz essa pesquisa. Então, eu te perguntei, você iluminou alguma coisa? Ainda não, né? Eu acho que o Gobetex é uma iluminação em si. É que eu não posso perder o gancho. Por isso que eu tenho o Hendrik, o Hendrik e o Sovika, e que muitos outros são meus amigos. Porque se você procurar Felipe, vai estar na pessoa que adora cavalos. Agora eu comecei a entender. Tá explicado. Agora tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Uma pergunta. Você já leu a revista Tex? Tex, já. Muito legal. Tem alguma ligação? Tex ou não? Não. Então tá bom. Uma cor pra você ser um Ranger? Vermelha. Pra você, qual que é a melhor coisa do Maranhão? As praias. Uma pergunta. Isso eu acho que pode ser, mas como um herói. Qual o seu maior herói? Quem que você considera o maior herói? Superman. Superman. Boa. 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 Como o guerreiro do legado, qual é o legado que você quer deixar para o mundo? Seja uma pessoa boa. Pessoa de Deus. Bonitinho. Me fala. Você curte Cavaleiros do Odíaco? Sim. Então escolhe um signo de lá. Um signo das casas. Qual seria o signo que você escolheria? Libra. Boa. Uma pergunta. O Gobletex derrotaria o Shadow Moon de Kamen Rider Black? Acredito que sim. Quem não derrotaria? Pra você, Jair, como você tem uma ligação muito especial, o que é a fé? É acreditar naquilo que você não vê. É uma pessoa com respostas boas, né? Me conta. Qual que é o seu Pokémon favorito? Eu não assisti Pokémon. Mas eu espero, sim. Jair, quais são as suas três maiores inspirações para o seu trabalho? Um top 3 de três inspirações que você tem para o seu trabalho. Jaspion, Star Wars, Mad Max. Ah, sensacional. Só boa inspiração. Aliás, uma pergunta. Tirando o Jaspion. Porque eu já sei que o Jaspion, eu já sei. Tirando o Jaspion. Depois do Jaspion. Qual que é o seu top satsu favorito? Depois do Jaspion. Silva. Boa, muito bom. Me conta uma coisa que você gosta, Jair, mas que poucas pessoas, assim, não sabem que você gosta disso. Eu gosto de ópera. Olha, olha só. Estou arrancando coisas aqui. Dorime. Dorime. Cadê a voz? Qual que é o nome? Qual que é o nome do rapaz? Qual que é o nome do rapaz? Meu Deus do céu. Ele já segue. André Bocelli, Fina. André Bocelli. André Bocelli. Menino André. Menino André Bocelli. Aqui. Às vezes quando eu preciso descansar a mente, ou para quem curte, procura Evolo. Evolo, Evolo é bom. São três tenores, jovens, que também a música italiana. Que já estão ficando velhos. Jair, me responde aqui. Uma caneta ou uma televisão quebrada? Agora tem essas perguntas, assim. O que você decide? Uma caneta. Eu também. Aqui, Jair. Caneta azul. Azul caneta. Eu tenho uma carta nessa mão. De uno. Uno do Rimei. É um número pá ou ímpar? Pá. Não, é sete. É ímpar. Espera. Essa eu vou ter que entrar. O Hendrik perdeu no pá ou ímpar, e agora ele ficou com medo de perder no pá ou ímpar de novo. Por isso ele trouxe uma carta de uno. Eu trouxe uma carta de uno. Saber se eu não perco dessa vez. Seguinte. Da próxima vez ele vai tentar jogar em pouco. Não, você não faz ideia do que eu estou pensando. Eu não estou pensando. Você não faz ideia do que eu estou pensando para as próximas. Jair, se você pudesse trocar de lugar com uma personalidade, qual personalidade você trocaria de lugar? Adão Negro. Olha que legal. Que legal. Muito bom. Me fala, Jair, Tokusatsu para você é... Jato. Jato. Oi? É isso. Tokusatsu para você é... Armaduras de ação. O Gopetec para você é... Como era desconhecido? Ah, vai ser conhecido, Jair. Todo mundo... Ah, vai. As pessoas vão andar nas ruas com camisa do Gopetec. Saiba disso, tá? Jair, o medo. Não ter começado antes. Um sonho, Jair. O Gopetec faça sucesso. Como você quer que as pessoas te conheçam? Não saiu. Cortou, eu acho. Pode falar, Jair. Jair, que não saiu. Como você quer que as pessoas te conheçam? Pode falar de novo? Pode. Repete a pergunta, o Hendrik. Ele perguntou. É, desculpa. Como você quer que as pessoas te reconheçam? Te conheçam publicamente? Como que eu quero que as pessoas me reconheçam? Isso. De maneira pública. Não. Mas como você quer que as pessoas lembrem de você? Como eu sou de verdade, pessoa simples, é muita exigência. Só no meu canto mesmo. Legal. É uma pergunta difícil de responder. Qual que é o sentido disso tudo aqui que está acontecendo? É uma alegria. Boa. E por fim, antes de conhecer. Jair Santos ou Jair Santos? Quem é Jair? Travou aquilo. Ah, desculpa. Jair, eu quero saber quem é você por você mesmo. Jair Santos por Jair Santos. Quem é você? Eu sou um adulto que... Metade adulto, metade criança mesmo. Eu brinco muito. Que legal. Desculpa. É isso. Jair, você é uma pessoa que faz acontecer. E você tem brilho nos olhos, como já disse. Você tem garra, paixão, empolgação, uma boa ideia na cabeça e muita força de vontade para fazer acontecer. Eu vou fazer uma pergunta extra, que é uma pergunta boa. e a gente tem muitos criadores de conteúdo aqui. Ah, pergunta extra. Pergunta extra é... Qual dica que você dá para as pessoas que estão começando agora a fazer suas próprias criações? Qual a dica que você dá para essas pessoas? Faz aquilo que você gosta. Porque se você fazer aquilo que você gosta, você vai conseguir fazer certo. Tudo aquilo que a gente gosta de fazer, a gente sempre vai pelo caminho certo. Eu não acredito que quando você faz algo que você não gosta, você vai acertar. Mas faz aquilo que você gosta. E tem fé e esperança. Jair, você é mestre e estamos aqui para aprender tudo o que você tem ensinado. Então, muito obrigado por essa conversa aqui comigo. E roda a vinheta.